E aí galera, aqui é o Cadu, começa o vídeo de World of Warcraft e hoje a gente vai ver o jardim dos Night Fae, os Night Fae são a facção que fica em Ardenwald, aqui nas partes dos elfinhos, em Shadowlands, cada um tem uma, a gente vai ver como é que funciona esse jardim, tá? Esse jardim já tá no nível máximo, primeiro veja que bonitinho, tá bem bonito, aí é o seguinte, como é que ele vai funcionar? Vamos começar pelo fato que aqui é beta, tá? Esse bicho provavelmente não vai existir, a gente pode acelerar os dias aqui, tá? Aqui não vem ao caso, a gente vai fazer isso aqui só agora, mas só pra gente entender como é que funciona, então vamos lá, tá vendo que aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugarzinhos pra colocar semente, certo? Então daqui que vai vir as coisas que a gente vai poder pegar, digamos os itens, ok? Então o que que são essas sementes? Aqui eu tenho 3 exemplos, tá vendo que eu tenho o Espírito dos Ventir, eu tenho um grande Espírito dos Ventir e um Divino, então eu tenho o verdinho, o azul e o roxo, provavelmente é o tipo de coisa que vai vir a recompensa especificamente, tá? Não sei exatamente porque que tem cada um dos tipos, talvez a recompensa seja diferente, de novo eu não sei, aqui é o beta, é muito cedo, mas as recompensas agora são outras coisas. Mas aqui é só pra gente entender como é que ele funciona, tá? Então aqui a gente tem os Espíritos que a gente vai poder colocar, ok? Mas o que que é importante entender? Tá vendo que aqui tem umas terrinhas? Ok? Tá vendo que tem várias terrinhas? O que que vai acontecer? Aqui a gente vai poder colocar essas sementes pra catalisar o item que a gente vai colocar. Então, por exemplo, de acordo com esse Espírito verde, azul e roxo, aqui é o tempo que a gente, que vai demorar pra a semente nascer. Então, esse aqui, se não me engano, é 2 horas, 2 dias e 4 dias. Eu vou confirmar que a gente vai colocar aqui, mas se não me engano é isso, certo? Eu não vou colocar agora porque eu quero explicar como é que funcionam esses catalisadores. Beleza. Então, o que que são esses catalisadores? São coisas que você vai plantar nessa terrinha que vai mudar em alguma coisa essa semente, tá? Então a gente tem esse catalisador aqui. Esse aqui, quando você coloca, todo o processo de incubação vai ser mais rápido. Então, por exemplo, se não me engano, cada um desses tira meio dia, tira 12 horas do negócio. Então, se eu colocar aqui, esses dois em volta, essas duas sementes, vão vir, vão nascer mais rápido, certo? Esse, quando eu colocar, todas as sementes em volta vão trazer mais itens, ok? E este, os itens que vierem vão vir em qualidade melhor. Provavelmente vai vir uma sacolinha, essa sacolinha vai vir em uma qualidade melhor. Então, o único que cabe quatro coisinhas é esse. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui. Então, eu vou colocar uma de melhorar a qualidade aqui. Tá vendo que ela mexe nos três. Então, ela vai melhorar a qualidade desse, desse e desse. Eu vou colocar outro de melhorar a qualidade aqui. Outro aqui. E outro aqui. Tá vendo? Esse é o único que pega quatro... Ops. Esse é o único que pega quatro catalisadores. Então, eu acredito que daqui vai ser o único que vai vir roxo, né? Tipo, a sacola. Tá vendo que tá colocando aqui, aqui do lado. Então, aqui a gente vai colocar um de acelerar o processo. Aqui a gente vai colocar outro de acelerar o processo. E ali do lado, a gente vai colocar um de vir mais coisa. E esse aqui, vamos colocar... Esse de melhorar... Não, esse de melhorar também. Só uns outros, só uns outros. Ok? Então, a gente tá vendo aqui como que vai funcionar. Então, esse vai pegar quatro. Esse vai pegar dois. Esse vai pegar dois. Esse pega dois. Esse pega três. Ok? E esse aqui pega um. Beleza? Então, é mais ou menos aqui. Então, aqui vai vir o número de catalisadores que você pode colocar. Então, supostamente aqui, você consegue tirar um dia, dois dias. Certo? Então, como é que a gente vai fazer isso agora? Então, a gente chega aqui e a gente vai colocar uma semente. Então, esse aqui é o de melhorar item. Vamos colocar uma semente roxinha. Quando você coloca a semente, ele dá... Tá? Esse é o que a gente tem dois de melhoria e um de vir mais item. Vamos colocar outro roxinha aqui. Esse aqui tem dois de melhoria. A gente vai colocar outro roxinha aqui. Esse aqui é o super. A gente vai colocar uma semente dos vampirinhos. Tá vendo que ele absorve? Tá vendo que a gente vai colocando e ele vai absorvendo o link. Tá vendo? Aí, esse aqui, ó. Vai vir de dois... Então, vamos ver aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Quatro dias. Quatro dias. Tá vendo? Tudo isso aqui é o roxinho. Tá vendo? Esse aqui vai vir com um rápido e uma melhoria. A gente vai colocar uma semente verde aqui. Essa semente é de duas horas, se não me engano, ó. Pouque. Ah, não. Então é uma hora. Então ele tira 30%. Aqui ele tira três horas. Só que se eu colocar uma roxa aqui, ó. Se eu não me... A roxa são quatro horas. Se eu colocar a roxa aqui, ele vai diminuir um dia. Tá vendo? Então faz a conta aí. Quanto que é. Exatamente. Mas ele tira uma porcentagem. Então não é fixo, é uma porcentagem. Certo? Então aqui a gente tem o tempo que precisa. Ok? Então aqui a gente vai passar o tempo. A gente vai passar uma semana. Ok? Isso aqui não vai existir, tá? Lembrando que isso aqui é aberto. A gente vai existir. Tá bom? A gente passa a semente e todas ficam coisadas. Todas ficam prontas. Aí a gente vem coletando as recompensas. Que eu acredito que não vai ser essas recompensas aqui, tá? O que vier aqui, não acho que seja isso exatamente que tá vindo. Porque aqui só tá vindo coisa de profissão, acho. Não sei se vai vir só isso. Tá vendo que vem uma sacolinha verde? Tá vendo? Então vamos abrir todos agora. A gente vai abrir esse aqui. A gente abre esse aqui. Pega o tesouro aqui. Pega o tesouro aqui. Esse é o super, lembra? Esse aqui é a super sacola que a gente ia pegar. Certo? A gente abre todas. A gente fala com todos os espíritos. Os espíritos são os que dão o baúzinho. Certo? É, esse aqui do meio. Aí veio um azul. Esse aqui veio um azul. Só que veio diferente, tá vendo? Aqui vem mais item. Esse aqui é o que a gente colocou pra vir mais item. Esse aqui é o que é a super sacola. Veio a roxa, tá vendo? Outra verde. E essa aqui só veio a rápida. Veio uma branquinha, tá vendo? Então essas são as coisas que a gente vai pegar. Então a gente abre a branquinha. Vem um negócio zoado. Tá vendo? Uma planta. A gente abre a verde. Vem várias coisinhas. Outra verde. As coisas da tal de profissão. A outra azul. Vem mais coisinha, tá vendo? Outra azul. E agora a roxa. Que vai vir coisa bagaralha. De novo. Eu não sei exatamente se são essas as recompensas que vai ter. Digamos que são tipo aquelas caixas de PVP no BFA, sabe? Eu não sei se é exatamente isso. Mas independente. É assim que funciona esse jardinzinho aqui. Ok? E aí com quanto maior o nível, mais sementes você vai podendo ter. Esse aqui é o nível 4. Tem todas as sementes. Isso aqui já tá no máximo coisinho. Ok? Aí a gente tem também essa parte aqui. Que até agora não tem nada. Ok? E esse é o cenário dos Night Fae. Certo? Esse é o cara que aumentou a casinha. E aí é ali que sai. Porque esse aqui é um cenário separado. Tá vendo? E aqui que sai. Do jardim. Pra você entrar no jardim. Se você tá no beta ou mesmo quando for no live. Isso aqui fica do lado. Na cidade principal dos Night Fae. Fica logo na direita de onde você melhora a sua zona. A gente vai ficar aqui. Tá vendo aqui? É aqui que você entra pro seu jardinzinho. Ok? Então é isso. Qualquer dúvida vocês podem colocar aqui nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E qualquer coisa também se vocês quiserem. Tem na Twitch. A gente fica live basicamente quase todo dia. Domingo a quinta-feira. Eu fico por aqui. Muito obrigado. Até a próxima. E... Valeu!